Preservação de imóveis tombados em Porto Alegre. Prédios e tijolos que contam a história de uma cidade. O Editorial Jota na TV mostra o que é preciso para um prédio ser tombado. Novas e antigas construções, o empate da qualidade. Órgãos públicos oferecem espaços culturais em construções preservadas. Casas antigas e comércio, a tradição como moldura para bons negócios. Vivendo o presente dentro do passado, pessoas que escolheram prédios protegidos por lei para morar. Está no ar o Editorial Jota na TV. Passado ou futuro? História preservada ou modernidade? A discussão sobre o tombamento de prédios em Porto Alegre vira caso de justiça. A polêmica promete ir longe. O embate judicial em torno do conjunto de casas da Rua Luciana de Abreu já dura uma década. De um lado, a construtora. De outro, o Ministério Público e Associação Moinhos Vive, formada por moradores do bairro. No meio, a Prefeitura de Porto Alegre. A construtora Goldstein pretende erguer um prédio residencial de 16 andares. A obra vai ser onde estão estes casarões desabitados, que foram construídos em 1930. Eles ficam no bairro Moinhos de Vento, conhecido pelas casas antigas, prédios baixos e comércio de rua. O Ministério Público afirma que os imóveis fazem parte da memória cultural da cidade e que deveriam estar na lista de edificações do inventário municipal. Mas e os moradores? São contra ou a favor do tombamento? A favor do tombamento das casas. Porque eu acho que o Moinhos é muito bonito porque ele tem muitas casas ainda. E se começam a derrubar todas as casas, descaracteriza o bairro. Seria totalmente contra, porque eu gosto muito do Moinhos e eu acho que isso não cabe ao Moinhos. Eu acho que um prédio com 16 andares a rua nem comportaria. Tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Acho que se preservar é muito bom, mas também se fizer um outro prédio, o que vai fazer? Na minha opinião, eu progresso. Qualquer pessoa física ou empresa dona ou não do imóvel ou órgão competente pode solicitar o tombamento. Ele pode ser feito pela União, pelo IFAM, pelo Estado, IFAI ou Prefeituras, conforme a legislação municipal. Enquanto não ocorre o tombamento, o arquiteto Carlos Moura comenta a estrutura das casas da rua Luciana de Abreu. As casas foram de Theo Wiederspan, que era um arquiteto excelente, ou de Filsinger, ou dos dois. Eu tenho certeza, nós analisamos muita coisa, que realmente esses... E não eu apenas, gente especializada, inclusão, provavelmente foi feita pelos dois arquitetos em conjunto. O Theo Wiederspan, que era um cara interessantíssimo, e já com o lastro europeu, ele marcou mais o conceito da casa, a conceituação. O Filsinger, que é o outro cara que ajudou mais no desenvolvimento da casa, na parte técnica, construtiva da casa, mas foi feita pelos dois. Essa presença desses arquitetos valorizou muito a casa, porque esse Theo Wiederspan tem casas na Alemanha tombadas. Tão importante, ou mais importante do que saber se é do Filsinger ou do Wiederspan, é que aquele objeto está ali, que foi construído em 1930, ele determina pela posição que o cara lançou das casas, o Filsinger e o Wiederspan lançaram da casa em curva, e, ao mesmo tempo, casas geminadas determinou, que criou um lugar, é aquele espaço que a gente chama de espaço arquitetônico, ele gerou uma coisa que se tu passa ali, um efeito que se tu passas ali, tu fica assim, isso aqui é diferente do que eu estou acostumado a ver. Casas em curva, geminadas, a vegetação integrada, realmente parece um oásis. Com o passar dos anos, as casas deram espaço a novas construções. A Luciana está aqui, é nessa zona aqui que vão começar, a ideia deles é demolir essas casas. Olhem, se examinem bem todo esse bairro, olhem o que tem de casa antiga ainda, tem aqui os telhadinhos, são o que aparece de telhado, o resto, tudo isso aqui, e tinha exemplares maravilhosos, já foram demolidos. Essa fotografia já está defasada, já tem mais edifícios substituindo casas aqui. O arquiteto aponta os possíveis efeitos da demolição para o bairro. Aí vem um efeito terrível do que eles estão pretendendo. Vai tirar o sol, o espaço vai ficar extremamente sem renovação de ar. A proximidade dos edifícios ali é muito grande. Ao mesmo tempo, aquele espaço mágico que a gente chega ali e vê aquelas casas recuadas, em curva, todas elas geminadas, com telhados, com as árvores, aquilo vai se transformar em uma torre assética, sem graça, revistando de mármore, de granito e tal, completamente rompendo aquele equilíbrio da coisa doméstica, da coisa pequena, da rua. E o seu ponto de vista ambiental é desastroso. Não só para moradores, mas também para uma das comerciantes de uma das casas da rua Luciana de Abreu, o impacto da venda gerou prejuízos. Olha, nós alugávamos ali, tínhamos a loja, tínhamos recentemente terminado a reforma, e aí nos pediram o imóvel, né? Até nos pegaram meio de surpresa, nós não estávamos esperando, e ficamos chocadas, porque recentemente nós tínhamos feito uma reforma em toda a loja, e aí tivemos que entregar o imóvel. Eu sou a favor do seguinte, de manterem aquela casa, o projeto original, restaurar, e fazer como tem feito, construir o prédio a partir daquele projeto, mantendo aquela parte original, a casa original fazendo atras, subindo, como tem feito em outras casas aqui no bairro. As casas tombadas de Porto Alegre, além de serem um assunto polêmico, trazem o charme de um passado ainda presente na memória dos gaúchos. Após o término da reportagem, no dia 6 de novembro, foi realizado um acordo entre a Goldstein, o Ministério Público Estadual, e a Prefeitura. Três das seis casas vão ser mantidas e revitalizadas pela construtora. As outras três vão ser demolidas, e vão dar lugar a um edifício de 16 andares. Ficou interessado? Saiba mais no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul, o IFAI, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAN. Ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre as pesadas construções antigas são mais sólidas do que os modernos prédios de hoje. Em entrevista concedida ao Editorial Jota, o engenheiro Jairo Andrade esclarece essa dúvida. Imóveis tombados exigem atenção na hora de fazer reformas. Por isso, fica a dúvida sobre a qualidade dos materiais antigos em relação aos novos. Vários fatores prejudicam ou auxiliam na preservação do imóvel. Na grande maioria das vezes, a gente tem uma combinação dos efeitos ambientais, como, por exemplo, a questão do teor de CO2 que existe no ambiente. Um exemplo claro que a gente observa na grande maioria das construções marítimas é a ação da maresia. Isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que as construções deteriorem. Os avanços tecnológicos permitiram uma otimização do espaço. Paredes que antes tinham uma espessura maior, hoje em dia são construídas ocupando muito menos espaço nas construções. Jairo acredita que, ao longo dos anos, o projeto de construção também mudou e a resistência não é mais a única preocupação dos engenheiros. Na nova revisão da norma de concreto, a NBR 6118, houve um avanço significativo ao se introduzir critérios associados com a durabilidade das estruturas. Antigamente, só se pensava no aspecto resistência, ou seja, uma estrutura era construída apenas para resistir aquelas cargas que seriam incidentes sobre ela. Hoje em dia, a gente sabe que mudou muito em função dos ambientes que estão cada vez mais agressivos. Diante de tantos avanços na construção civil, se espera a melhor manutenção do patrimônio histórico de Porto Alegre. Preservar significa manter a história de nossas casas. No próximo bloco, espaços públicos unem história, cultura e serviços para a comunidade. Prédios históricos abrigam lojas e restaurantes. Imóveis sambados são moradia na capital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho